O corpo está doente na maca, esperando alguém que lhe dê assistência. Não tem jeito, vai para a cova, a morte chega de repente, a morte chega de repente. Ao tempo da juventude, ancião, a todos os prazeres da carne, refletem com a atitude, o castigo dos seus males. A copa está esperando o pé na copa, o pé na copa, todos se beneficiam. A alegria de uns é a tristeza de outros. A alegria de uns é a tristeza de outros. A alegria de uns é a tristeza de outros. A alegria de uns é a tristeza de outros. A alegria de uns é a tristeza de outros. A alegria de uns é a tristeza de outros. A alegria de uns é a tristeza de outros.